Fala galera, beleza? Aqui é o Fino trazendo mais um vídeo pra vocês de Garry's Mod E aqui eu estou com o meu parceiro, Aluid Ele está aqui, o narizão dele é enorme e ridículo Tem dois mortos ali porque eu não sou muito bom com pessoas Então vamos lá, vamos embora ali Tem uns malucos muito loucos, velho Tipo uns pôneis, uns pokémons, sei lá, mano Que fora, eles estão loucos pra matar a gente, mano O bagulho tá, tá, tá osso Tem que cobrir aqui Cobrir meu parceiro aí, derrubei Mas eu tô com uma arma preparada pra isso Não, vamos esconder aqui que senão nós vamos tomar Xerebazuca Xerec bazuca o negócio Muito sinistro, vou jogar um xerec lá Vai, tem... Ah, cara Tirei em mim mesmo, mano Como sou burro, velho Voltei aqui, mano Toma isso Nossa, eu quase morri com o Xerec bazuca Adivinha o que eu encontrei Meu parceiro morto, esses filha da mãe Acabaram com o meu parceiro Toma um outro Xerec bazuca aqui Ah, de novo eu morri, velho Eu e meu amigo Aloysio Voltamos Ressuscitei ele Com as esferas do dragão Cara, ele voa meio baixo Porque ele é meio gordo, né Nossa, vai ser dois Cara, essa bazuca do Xerec é muito ridícula Mas é... Ah, acabou, velho Acabou Agora nós vamos ter que ir pro... Pro meu rifle Nossa, resistente, hein Tome insetos comestíveis Que louco, velho Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui de arma Que massa Deixa eu ver... Alguma que eu não tenha jogado ainda Cara, eu não sei se eu joguei com essas aqui Vou colocar essa aqui Sei lá o que que faz E... E vou pegar um sabre de luz Que louco, velho Olha isso Maluco, eu ainda tenho um poder especial Toma, toma Toma Nossa, aqui é um Jedi sinistro Toma Ninguém sapeca pro meu parceiro Luigi Tá ali viajando ainda Puxa vida, hein Que... Que massa Nossa, aí Soltei a piscina inteira, velho Que da hora, velho Que da hora Que da hora Sai, 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 sai Tome, tome Sinta a força Cara, eles tão com uma... Uma arma sinistra, hein Matou todo mundo Tem mais uns ali, né Então vamos trocar Olha Vamos trocar de arma Vai Vamos Queria mais um Shurak Bazuca Mas acabou Não vou pegar mais, não Vamos ficar Cara, eu vou dar um chute Que podre Vamos ver Vamos chegar perto Se eu conseguir chegar sem morrer Nossa Puta bica Malandro No meio da cara Vou matar esse último aqui Com a minha magna Você vê que ele tem um gancho Nossa Foi uma só, velho Deixa eu ver Se estou escutando mais tiro Não O meu parceiro É meio mucorongo, velho Deixa eu pegar ele aqui Vem pra cá, filho Ele não sobe muito, não Deixa eu chegar perto dele Pra ele Me seguir Então vem Então vem Então vem Então vem Colocar aqui um É Um NPC Pra eu dar um chute Sinistro Deixa eu ver Deixa eu escolher um Vai ser nesse molequinho Podre aqui Vamos lá Vamos chegar perto dele E dar de novo Esse chute Esparta Ele Tá me seguindo Outro Já saiu da minha cola Já Cadê o chute Aqui, ó Spartan Kick Opa Não pegou Tem que chegar mais perto Ih, não tá pegando nele não, velho Deixa eu tentar um Um mais alto aqui Ah, caramba Vai É bem da hora esse, né Nossa Dura pegar esse chute, cara Só vai ficar Desculpa aí Mas só vai ficar eu e meu parceiro Aqui, ó Então Desmontei você Você não, Luiz Você é parceirão De várias viagens, né Então Vamos pôr o Link aqui Vamos Acabar com ele também Deixa eu ver esse Link aqui Com arma Ele é amigo também? Então toma Mas eu curti esse pulo aqui, cara Olha aí Que massa, velho Ó, rapidinho Isso é É Nossa Que da hora, ó Nossa Que louco, mano Que louco Deixa eu colocar algum Um zumbi Não Um teletub Acho que ia ficar legal, né Ali Cinta A espada Nossa Tinha dois ali, cara Deixa eu pegar uma arma Menos Menos Terrível Aqui Deixa eu ver Sabre de luz Já peguei Pô Preciso de mais arma Vamos ver o que que essa arma faz Maluco O que que eu fiz com ele, mano? Vai tá como removedor, cara Não era pra vir como removedor Mas beleza Eu devo ter mexido em alguma coisa Então vai ficar Pra próxima Talvez não tenha mostrado Mas essa é a minha arma Não sei porque ele dá essa Mexida aqui Mas é Eu curti Vamos ver essa vermelha aqui Mesma coisa Só muda a cor Frescurinha Frescurinha Pra caramba Quero mais bazuca Ih Acabou minha bala Da minha bazuca, hein Não consigo recarregar, velho Não sei como que faz pra Pra recarregar Vamos pôr mais um NPC aqui Pôr todos os teletubs Ou mais um verde Ou mais um verde foi mal Pronto Sai, mano Na cabeça Ih, acabou a bala Aê Muito bonito Cara Deixa eu ver aqui Não, eu quero arma Arma Eu tenho que baixar mais arma, cara Tá muito fraco aqui de arma Deixa eu ver aqui O que que tem legal Isso é um bastão Gravit gun Já tem O bug O que que é isso daqui, velho Será que é não Ai, não acerto Ah, é tipo um disseto, cara Nossa Que podre, velho Que arma lixo Cadê minha tocha, então, vai Não dá pra botar fogo Aí, bota fogo, velho Ai, morre Não dá botar fogo no chão Não, já era Maluco Que louco, velho Eu curti meu sabo de luz Toma Fogo aqui Toma fogo aqui Fogo aqui Fogo aqui Todo mundo pegando fogo Venha Enfrente-me Nossa Essa tochinha do Minecraft É da hora Cadê Cadê o Teletub Acho que Vamos pular Procurar ele aqui Tem uma loja Vamos entrar nessa loja Aqui Olha que da hora, cara Esse sabre de luz Aqui tem A pizza Pizza senhor Olha, ele rela Ele regaça, cara Muito louco Só que eu tô com 50% O que será? Será que é quanto mais eu pulo Alguma coisa assim Não dá pra subir nesse elevador aqui? Ah, dá assim Que louco, mano Que louco Que louco Mas não chega nunca Esse elevador vai pra onde, maluco? Velho Nossa Por essa Eu não esperava, velho Aê Caraca, mano Só que não tem uma lanterna aqui Olha Com a tocha eu enxergo, hein Mas não dá pra passar por aqui, velho Por quê? Tem uns olhos vermelhos ali É o mapa Do Friend Sei lá o que Não sei pronunciar o nome correto Mas é o mapa deles Vamos ver se eu consigo Ligar aqui Não Não tem nada aqui Mas, ó É aqui o caminho Que sinistro, hein Não abre aqui Ah, tá aberto aqui Eu sou o viajandão Será que é aqui? Fecha aqui Vamos Sei lá Vamos Pegar uma Uma arma aqui Não Nada de RPG, velho Aqui, ó Acho que nem dá pra ir aqui, não, hein Cara, é o fundo da pizzaria, mano Que bagulho louco Deixa eu trocar de arma de novo Vou pôr minha tocha Aqui Que daí eu enxergo Ó, porque aqui dá Ah, tem uma porta aqui Eu botei fogo na porta, velho Que loucura Aí dá pra botar fogo em tudo Demorou Ó, vandalismo mesmo, chefe Vou pôr fogo aqui também Sabe não dá? Não, aqui não pega o fogo, cara Opa, opa Saindo de um lugar aqui Legal Caramba Não tem nada aqui, velho Não tem nada Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Opa Deixa eu correr Pra ser mais rápido Ah, onde eu voltei aqui? Agora eu não sei nem onde ia sair daqui Cara, devia dar pra passar aqui, né? Mas é bloqueado Aqui, acho que não faz parte do mapa E pra lá É só pra você Admirar mesmo Vamos subir o elevador de novo Opa Sempre confundo Botou as portas Nem fechou direito Que da hora, cara Não sabia que Embaixo disso tinha um Nossa, um bagulho louco ali Onde o Inferno acontece Muito sinistrão E tamo de volta aqui Eu vou botar fogo nessa loja Aqui, não tem como Que paia Ah, tem sim, ó Pega fogo Muito legal Abre aqui Pronto Galera Esse foi meu vídeo de hoje De Gary's Mod Puta É da hora fazer uma zoeira Aqui, eu vou trazer mais Não sei se todo mundo gosta Nesse estilo aqui Mas é muito massa Eu curti Nossa, cara Esse daqui Principalmente Eu curti Olha que pulo Muito louco Então O vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês curtam Compartilhem Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL